Parte 1. Cartas do Iraque. Atualmente no Iraque, já tendo servido no Iraque ou a caminha de lá. Estão todos cegos? Oi Mike, sou sargento do exército dos Estados Unidos, estacionado em Camp War Horse, Bakuá, no Iraque. Vi ontem o seu filme e ele me deu esperanças para o nosso país. Basta apenas um homem de bem tomar partido do que é certo para se desenvolver a confiança. Costumo me fazer as seguintes perguntas. Para onde está indo o nosso país? Estão todos cegos? Quando alguém vai falar a verdade? Mas, finalmente, o seu filme reanimou o meu espírito. Todos os meus companheiros de batalha vivem perguntando. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Dois dias atrás, um dos meus melhores amigos perdeu as duas pernas depois que uma bomba de fabricação caseira atingiu seu comboio. Ele se casou pouco antes de ser enviado para a guerra e nem mesmo teve tempo para uma lua de mel. Todos nós ficamos tristes depois de vê-lo e começamos a nos perguntar novamente. Quantos mais terão de morrer? Quantos mais terão de perder braços e pernas antes de sairmos deste lugar? Agora, quando ficarmos indignados, o seu filme será a nossa terapia. Agradecemos a você pelo que fez e o incentivamos a continuar investigando, pois há muito mais que precisa ser dito. Quem sabe, talvez haja um Feirenheit, 11 de setembro 2. Manterei meu nome em segredo por questão de segurança. Agradecemos a você pelo que fez e o que fez e o que fez.